Salve, salve moçada! Pura configura botões! Bora? Vamos lá? Bom, vocês estão vendo aí que a gente está fazendo uma série, né? Estou fazendo uma série aqui para vocês de coisas que eu faço quando eu formato aqui o meu computador, né? As otimizações, as mudanças de disco. Otimização também para ganhar espaço no computador, para o computador não ficar muito cheio. E agora vocês vão ver como é que eu configuro aqui os botões do setup do Game Master. Tá bom? Então, vamos lá! No vídeo anterior vocês viram as outras configurações aqui do ETS. Eu peço para que vocês visitem esses vídeos na playlist que está aqui na descrição. Tá ok? Para vocês ficarem enteridos aí, né? Para vocês saberem de todo o conteúdo aqui dessa playlist. Beleza? Vamos lá! Opções, teclas e botões. E aqui a gente começa a brincadeira. Bom, essa parte daqui de cima, pessoal, ó. Até aqui, ó. Até aqui, ó. Sugestão para diminuir de marcha. Isso aqui eu não mexo nisso aqui. Daqui para cima a gente já configurou lá nessa parte aqui de controles. Então, aqui você não mexe mais nada. Eu vou mexer daqui para baixo, ó. Ligar o caminhão. É daqui para baixo que eu vou configurar. Então, vamos lá. Sempre na aba secundária aqui, tá vendo? Do lado direito, ó. Vendo o lado esquerdo aqui, eu deixo o primário, que é as coisas do teclado. Qualquer coisa que der problema, eu tenho teclado ali para teclar. Tá bom? Então, sempre configura aqui a parte secundária das coisas. Bom, vamos lá. Eu vou tirar a camerazinha daqui. E vou fazer assim, ó. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Acho que não, né? Acho que não precisa. Acho que nós podemos deixar aqui. Vamos deixar aqui. Vamos começar a configurar, então, ó. Ligar o motor. Ligar a parte elétrica primeiro, né? Vamos lá. Ligar a parte elétrica. Ligar o motor. Eu uso esses dois botõezinhos aqui, ó. Pequenininhos aqui do G29. Options, Carry, Compartilhar e Opções. Bom, freio estacionário. Bom, pessoal. Freio estacionário eu uso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é que eu uso meu freio estacionário, ó. Vendo aqui, ó. Eu coloco isso aqui para frente, ó. Freio estacionário. Meu freio estacionário. Bom. Coloco ele aqui. E sempre usando o freio estacionário. Estacionário do caminhão. Aqui. Bom. Isso aqui é o freio. Não está funcionando nesse exato momento ali. Por quê, né? Eu acho que eu sei por quê. Você vê, ó. Aqui em Controles, ó. Deve estar aqui, ó. Olha lá. Agora ele está lá em Controles. Ó. Freio estacionário. Freio estacionário. Pronto. Agora está resolvido. Beleza? Bom. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Freio motor. Bom. Tem dois tipos de freio motor, né? Tem o ligar e desligar o freio motor. E tem o freio motor. Eu gosto de usar o ligar o freio motor. Aí eu coloco esse aqui em dois lugares. Tá bom? Aí eu coloco ele aqui, ó. Aqui. Uma das teclas, das quatro teclas aqui de cima do volante. Eu coloco na bolinha. E coloco também essa função aqui no número 24 do side painel. Que é um botãozinho pequenininho aqui, ó. Porque se eu tiver com a mão no volante aqui, eu coloco aqui. Se eu tiver fazendo uma curva ou tiver com a mão no side painel, ou aciono aqui no side painel. Tá bom? Aumentar e diminuir o freio motor. Geralmente, isso aqui é uma função muito legal. Tem muita gente que não sabe e não usa. Tá bom? Como é que funciona? Eu vou colocar aqui. Vou rodar a bolinha aqui do side painel para cima. E abaixo. Bom. Quando você liga o freio motor, você tem a opção de diminuir e aumentar a potência do seu freio motor. Então, você tem que selecionar sempre em dois botões, né? Para frente e para trás. Pronto. E esse freio motor aqui, que é quando você só clica e segura, eu coloco ele aqui na bolinha do side painel. Então, clicou aqui. Freio motor segurando. Soltou. Desaciona. Vai descer uma serra. É um longo período. Aperto o 24 aqui. Ou aqui a bolinha no volante. E controlo a intensidade do freio motor aqui. Essa rodinha aqui, ó. Do side painel. Ok? Vamos lá. Freio do reboque. Opa! Freio do reboque é aqui, pessoal. Na lavanquinha. Lavanquinha do side painel para baixo, ó. É o famoso bigodinho. Tá vendo? Como não tem primário, eu também coloco ele lá no side painel. Ó, lá no side painel. Lá no Xtreme 3D para baixo. Tá bom? Puxei o Xtreme 3D para baixo. Freio do reboque. Puxei aqui para baixo. Freio também do reboque. Ok? Aumentar e diminuir o retarde. Então, esses dois aqui eu uso aqui, ó. Aumentar o retarde. Eu coloco no Xtreme 3D para baixo. Diminuir o retarde. Eu coloco no triângulo. Aqui em cima, aqui no volante. Tá bom? Erguer o eixo do caminhão. Eu coloco aqui, ó. No botão 6 do side painel. Erguer o eixo do reboque. No botão 7 do side painel. E bloquear e desbloquear o diferencial. Botão 8 aqui do side painel. Subir e descer a suspensão. Olha lá, ó. Subir e suspensão da direita. Subir a suspensão da direita. Não, da dianteira, né? Da dianteira. Vou subir. Aqui, ó. Botão 5. Descer a suspensão da dianteira. Espera aí, eu coloquei errado. 4. Dianteira é aqui. Descer é aqui no 9. Ó, suspensão traseira. No 5. Suspensão traseira. Descer. Aqui no 10. Ok? Redefinir botão de suspensão. Coloco nesse botãozinho vermelho aqui do side painel. Seta pra direita e seta pra esquerda. Ó, borboletas do volante. Tá com a mão no volante. Toda hora você tem acesso a setas aqui, ó. Piscar farol. Opa! Piscar farol. Aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Do G29, ó. Botãozinho de enter aqui, ó. Aqui que eu pisco farol. Porque tá com a mão aqui, já. Meto o dedão aqui, já pisco farol com o cara e... Já dá aquela buzinadinha. Ó, menu de luzes, tá? Aqui é menu de luzes, ó. Pegar luzes. Ó. Botão 11. É... Luz alta. Botão 13. É... Ligar giroflex. Botão 16. E o pisca-alerta. Cadê o pisca-alerta? Pisca-alerta. Tá aqui, ó. Botão 15. Parece que eu fiz alguma coisa errada. Tá certo. Ó. Pisca-alerta é aqui no 15. Ok. Aqui no 16 é o giroflex. Aqui liga as luzes. Aqui é luz alta. As buzinas. Buzina comum. Aqui no R2 do volante. Buzina AR. Aqui no L2 do volante. Ok. Sinal de luzes. Ah, é o sinal de luzes que eu tinha colocado errado. Sinal de luzes é aqui, ó. É aqui, ó. Eu tinha colocado errado. Coloquei pisca-alerta ali pensando que era sinal de luz. Errado. Limpador de para-brisa. Vamos lá, ó. Limpador de para-brisa. Número 12. Diminuir. Número 14. Então, esse bloco aqui já está completo. Toca aqui já está completo. Esse aqui também já está completo. Ok? Controle de cruzeiro. Ligar o controle de cruzeiro, né? Esse botãozinho aqui, o R3. Reassumir controle de cruzeiro. L3. Então, aqui eu coloco o controle de cruzeiro. E aí, quando eu passo de marcha, pá, 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 pá. Eu coloco o L3 aqui e ele volta à velocidade normal. Vamos lá. Modo de painel. Modo de painel. É a tecla I. Tecla I. Vou tentar lembrar onde é que eu colocava aí. Foi... Então, o botão que eu vou acertar. Bom, eu vou colocar no lugar que... Ah, tá. Lembrei. Aqui, ó. Aqui no 22 aqui do site painel. Botão I. E esse aqui eu também uso, ó. Cadê, 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 cadê? E... Zoom. Modo de navegação, não. Definir informações da viagem. Aqui, ó. O 23, que é redefinir o odômetro, né? Modo de exibição das informações. Esse aqui, não, não, não. Abrir janela da direita. Da direita, lá do... Carona. Então, abrir é o 20 aqui. Fechar é o 18. Abrir. Da esquerda, é o 19. Fechar é o 17. Bom, aqui em cima a gente ainda tem três botões sobrando aqui, ó. Esses três botões aqui eu uso como F3, F5 e F6. F3, coloca lá aquelas informações do Road to Division. F5, vai para a parte de mapa. E F6, informações da viagem. Ah, vão descendo aqui, vão... Câmeras, 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 câmeras. Câmera interna. Câmera número 1. Câmera 1. Câmera 1. Coloca ela. Câmera 1. Aqui no Xtreme 3D, pra vocês, ó. O Xtreme 3D, ele tem esses botões aqui, tá vendo? Ainda tem aqui, ó, um foguinho aqui. Quatro botões. Pra baixo, pra cima, lado e pro outro. Aqui, ó. Botões, ó. Então, ó. Câmera interna. Aí, câmera 2, ó. Só pra cima. Tá cor? Aí, eu vou descendo aqui, deixa eu ver o que mais que tem. A câmera da inclinação. Câmera inclinação. Essa aqui, ó. Coloco aqui. Acima. Tá vendo? Não, não. É isso aqui. Por favor. Vou confundir isso aqui com visão. Pera aí. Vou atribuir isso. Essas outras câmeras aqui, a gente deixa do jeito normal. Isso aqui, eu uso muito, ó. Tem muita gente que não sabe que existe isso aqui, ó. Zoom da câmera interna. Tá vendo? Zoom da câmera interna. Usa aqui no botãozinho aqui, ó. Botãozinho do mouse, ó. Botãozinho do mouse, viu? Esse é o zoom da câmera interna que eu faço. E também uso esse zoom no gatilho aqui, ó. Do X-Tree 3D, ó. Manobra. Bom, tá? Esse botão aqui. Tá vendo, ó. Esse botão. Bom, aqui agora é o que eu ia configurar nesses botões aqui, ó. Aqui nós temos, ó. Olhar pra direita e olhar pra esquerda. Tá vendo, ó. Olhar pra esquerda, ó. Toquezinho pro lado. Olhar pra direita, ó. Toquezinho pro lado. Viu? Vou fazer a mesma coisa, ó. Com o X-Tree 3D, ó. Esquerda. Olhar pra direita. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos, ó. Visão frontal. Pra cima aqui, ó. Visão inclinada pra direita. Uso. Câmera inclinada pra esquerda também, não. Uso. Olhar pra direita, ó. Direita. Olhar pra esquerda. Aqui, ó. Esquerda. E uso essa aqui também. Centralização. Essa aqui que é pra cima. E essa aqui é pra baixo. Isso. Pra baixo. Assim. Isso mesmo. Então, aqui, quando eu apertar pra cima, aqui, ó. Eu tenho aquela visão de lado, sabe? Que a gente enxerga o retrovisor frontal. Ó. Rotação da câmara baseada no volante. Esse botão. Aqui. Visão baseada no pisca. Esse botão é isso. Esses aqui eu não fecho. Também eu não fecho. Aqui, ó. Nós temos enter. Enter. Botão grande do site painel. Desengatar. Engatar o trailer. Aqui, ó. Botão menos. Também uso. Aqui em cima. Aqui é o botão mais. Com o enter. Ok? Ah. Deixa eu. Usa. Só, né? Só. E tem o botão do px. É o botão do px. É esse botão aqui. Tá o botão aqui. Segurar. Eu falo no px. E aí, moçada? Campada? Tudo bem? Então, essa é a configuração que eu uso aqui, ó. Side painel. Isso aqui eu deixo ele normal, porque isso aqui é um teclado numérico. Aqui eu tenho todas as câmeras do jogo. Volante. Side painel. Ó. Extreme 3D. Extreme 3D. G29. Side painel mais a minha botão box. Essas são as configurações que eu uso, pessoal. Pra jogar aí. Pra vocês verem. Eu tô fazendo aí o conteúdo aqui do canal. Ok? Curtiu? Achou legal? Isso aqui não é pra você configurar igual, tá? É pra você ter uma base. O que você pode fazer dos seus botões aí. Tá bom? Às vezes fica uma ideia de um botão ou outro que eu configurei aqui. Que você achou legal. Beleza? Abraço. Pra eu saber que você passou por aqui. Você já sabe, né? Coloca seu nome aí nos comentários e de onde você está assistindo esse vídeo. Cidade, país, zona, né? Porque o pessoal de São Paulo não fala, né? Eu moro... Eu não moro em São Paulo. Moro na zona leste em São Paulo. Ou fala só zona leste, zona sul. Beleza? Um abraço pra vocês aí. Até o próximo vídeo. E eu... Pipoquei. Fui.